Será que teremos God Nami no mangá? Bom, vamos falar de uma arte do Oda que está dando o que falar, após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sondi, bem-vindos ao canal Spiresista, e temos uma curiosidade bem interessante aqui nesse vídeo, uma versão da Nami que muita gente cogitou, e parece que chegou definitivamente nos ouvidos de Oda. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, isso ajuda demais 100% o canal a crescer. Meta 300 likes, beleza? E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Nami Enel. Quem já ouviu falar dessa versão da Nami? É uma arte que alguns fãs da obra fizeram, para caso a Nami comesse a fruta que hoje pertence ao God Enel. Inclusive foi até feito uma belíssima action figure dessa versão da Nami. Olha que top. Seria o olho da cara em comprar, eu queria ter essa versão. Bom, mas isso até hoje era apenas um delírio de fãs. Mas não é que Oda comprou essa versão da Nami e fez uma arte lindíssima dela? Veja a arte. Bom, por enquanto é apenas uma arte singela do Oda, despretenciosa. Mas sabemos que Oda é um homem louco. E muitas artes ele acaba reaproveitando. Os serafins estão aí como exemplo. Tudo começou com artes singelas dos chichibukais crianças em SBS. E hoje Oda está usando definitivamente na obra. Outro exemplo é a primeira versão da Nami, que ele tinha desenhado. Que tinha um braço robótico, um machado e um estilo de roupa. E o Oda simplesmente criou três personagens para não desperdiçar esse design que acredita ele ter gostado. O que eu quero dizer é que eu não duvido o Oda querer usar essa arte da Nami em algum momento de One Piece. Eu não acredito que ela herde a fruta do Enel. Uma porque ele está vivo e outra porque ela já tem os eus. Logo não precisaria dessa fruta. Mas não duvido o Oda dar uma de louco e fazer o Enel morrer e a Nami comer a fruta que pertence a ele. Já pensou? Bom, enfim. O que vocês acham? Apenas um desenho simples do Oda ou ele pode querer usar isso em algo? Deixe nos comentários. Tem quem diga que isso é apenas um foreshadow dizendo que a Nami vai ter o Haki do Rei. Será? Bom, se gostou do vídeo não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para eu saber que vocês gostam dessas curiosidades de One Piece eu trazer mais aqui, beleza? Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!